Bem-vindos, volta! Vamos jogar Mobius Final Fantasy. Ok, vamos para o que provavelmente vai ser o último vídeo do evento de Final Fantasy VII Remake. Vamos voltar para Midgar. E tem uma área nova. Importante! E tem uma recompensa boa. O caminho novo se abriu. Não sei se teremos história nesse vídeo aqui. Vamos desbloquear essa área. Returmar com o número 3. Aí eu vou com esse grupo aqui, com esse deck aqui, que é o mais forte que eu tenho. Great Gospel, como sempre, vamos levar. Eu não consegui essa maldita carta. Até... Gastei um pouquinho de dinheiro para comprar... Um pouquinho não, gastei dinheiro para comprar Magic City. Para fazer a invocação. E... Não adiantou. Não consegui a carta. É... Achei isso errado. É baixa. Não sei quanto que é, mas... Eu invoquei umas 5, 6 vezes. Incluindo o ticket de invocação que eu fui indo atrás. Para... É... Fui voltando para algumas áreas para resgatar alguns tickets que eu ainda não podia pegar. E... Não deu certo. Bom... Hum... Esses caras aqui vão dar trabalho, hein? Eu devia ter matado os outros primeiro. O... É... Devia ter matado os outros primeiro que esses aqui... São resistentes a... Vento. Bom... Fazer o seguinte. Eu vou voltar no... Na última área. Eu enfrento o chefe de novo. E já vamos... Pegar nos recompensas. Ok. Última batalha. E vamos lá. Começar com... Finish Touch. E também... Great Gospel. Maravilha. E... Isso aqui... Vai diminuir a defesa dele contra crítico. E vamos ver isso aqui. Ah... Já está causando... Mais do que... O dano... Máximo, né? Deveria ser 9... 1999. Eu já cheguei no nível com a... Carta do Cloud. A... Finish Touch. Que... Quebra o limite. Beleza. Aí recompensa. Ha! É... A... A... Eco Aéris. Nunca consegui a carta. Mas... Já é alguma coisa isso aqui, né? Não. Não é. É porque é muito fácil você conseguir... Não, peraí. É... Social. Profile. Vamos lá. Colocar. Você. In Memoriam. Ok. Certo. Então vamos para... O Retormaco... Infinito. Reator Macumobius. Que se fala isso aqui. Não, mas isso é difícil. É... Não sei se eu vou dar conta. Isso é muito difícil. Alguma coisa do tipo. Mas a gente tenta. Então... Eu acho que não funcionou. O que é? O que é? Quando a Cloud saiu, eu esperava que... Esse reator... E os outros... Eles simplesmente desapareceram. Desde que eles virem com eles. Nada é mais simples. Não. Essas coisas ainda estão aqui. Ele está provavelmente ainda apagando a vida de Palamecia. O que nós fazemos? Nós não fazemos nada. Eu vou cuidar disso. Como se eu tivesse uma escolha. Eu não pensava que você concorda isso tão rápido. Você está tentando ser um herói? Eu sei. Você está tentando ser como a Cloud. Se eu tentando ser como ele, eu não seria interessado em nenhum disso. Eu estou procurando o loot. Nós encontramos aquele cristal no terceiro reator. Poder ter mais. Procurei o loot? Você está sentindo bem? Eu não sei o que está dentro de você. E não me falo, eu aprovo imensamente. Mas você não pode dizer isso em publico. As pessoas vão querer o guerreiro de vida lutar por mais... Esos objetivos. Eu não estou fazendo isso para tornar um herói de ninguém. Eu luto porque eu tenho que. Algum objetivo além disso, tudo está colocado por mim. Ok. Retorno Mako Mobius? Sim, é isso mesmo. É uma construção de outro mundo feita de salas infinitas e corredores infinitos. Sem fim. Apenas os poderosos podem desafiar esse espaço corrompido pelo Mako. Isso é forte o suficiente? Não sei. Nossa, parece chato, hein? Uma área infinita? Bom, infinita deve ser maneira de dizer, mas sei lá. Eu vou com o meu grupo mais forte. Meu deck mais forte. Mas eu sei lá qual que é dessa área. Então, vou fazer um corte e tem alguma coisa diferente a acontecer. Ok. Terminei a área que eu mostrei. E vamos ver. Isso aqui é um teletransporte. Vamos ver para onde que leva, né? Aí eu enfrentei inimigos de elemento luz e sombrio. Que não tinha acontecido até agora. Trancadura. Tem uma fechadura dentro do reator que pode ser apenas aberta usando fragmentos de Mako. Que pode ser obtido dos baús. Abra a trancadura para energizar o dispositivo de teletransporte que vai te levar para o núcleo do reator. Ok. Não, mas parece grande esse lugar, meu. Ok. Bom, vamos ver o que é essa zona de quarentena. Ah. Abri um caminho aqui. Ok, estava achando que era... É... Eu não vejo a sério o que ele falou de infinito. Mas não parece ser tão infinito assim. Bom. Ah, sei lá. Vamos para essa zona de quarentena. Eu vou com esse grupo mesmo. O pessoal aqui é forte. Então é melhor eu ir bem preparado. E fazer um corte. Até que alguma coisa diferente aconteça. Até que algum interruptor se abra, né? Ok, cheguei em interruptor. Que é o azul. Não está aparecendo muito bem, mas cheguei. Aqui. Pronto. Eu vou me teletransportar e depois vir para cá. E fazer um corte agora. Ok. Aí apareceu um inimigo novo. Parece bem complicado esse cara, hein? Deixa eu usar um Great Gospel. Finish in touch. E... Não sei se você stonchou eles. Mas vamos lá. É... Não. Mas não tem problema. Acho que eu dou conta deles. Pronto. Quebrei a defesa esse cara, mas... Matar... Vai ser um problema. Bom. Usa outro Finish in touch. E... Você... Já era. Pronto. Um a menos. Uau. Esse pessoal bate forte, hein? Eu acho que eu não vou conseguir cumprir esse evento não, hein? Bom. Quebra. Vamos lá. Principalmente não tendo o... Elemento oposto. Deles. Que seria... Luz. Eu tenho um trabalho. Que tenha isso. Que tenha esse elemento. Mas eu só queria mostrar essa batalha. E depois... Do baú. Vamos... Seguir para o próximo interruptor, eu imagino. Aqui. Hum. Isso aqui não é um interruptor. Mas já que estamos aqui, vamos lá, né? Aí... Provavelmente... Eu vou ter que vir pra cá. E... Procurar o interruptor pra... Vermelho. Eu imagino. Bom. Vou fazer um corte. Ok. Então eu cheguei... No interruptor. Vermelho. Pra abrir aqui. E vamos lá. Tava nessa... Tava nessa... Área contaminada 2. Então a gente volta pra cá. E vamos seguir a exploração. Eu já consegui... Um... Pedaço. Maco. Sei lá das quantas. Isso aqui. Dois fragmentos maco. Eu já consegui um. Então... Vamos ver. Eu vou... Seguir pra cá. Aqui deve ter... Sei lá o que tem. Um... Teletransporte, provavelmente. Bom. Vou fazer um corte. Ok. Aí... Agora eu vou pegar um bom com... É... Fragmento maco. Beleza. Aí eu... Explorei toda essa parte. E... Agora eu vou voltar... Pra cá. Aí tem esse... Transporte. Que vai me levar pra cá. Vou ter que explorar tudo isso. Pra chegar aqui. É... Bom. Fazer um corte. Talvez longo. Até que... Mais alguma coisa interessante aconteça ou não? Não. No final dessa área eu volto aqui. E mostro pra onde eu vou. Ok. Eu já tinha mostrado... O Ranger. Desse tipo aqui. E agora... Eu mostrei o Mago agora há pouco. Ranger em outro vídeo. E... Agora vamos para o Guerreiro. O Guerreiro. Esse cara aqui... Deve dar trabalho. Nem tirou tanto o HP. Mas... É... É bem resistente esse cara. Eu não tenho elemento luz pra causar mais dano, né? Então... Complica. Bom. Só o que eu falei. Essa batalha foi fácil. Esse cara não deu muito trabalho. Bom. Eu usei uma... Eu usei a Nights of the Round. Isso deve ter facilitado um pouco as coisas. Bom. Aí... Eu vou... Me transportar. Vai ter uma cena. Eu me pergunto se Cloud chegou em casa. Ele não pode revisitar o lugar do passado. Todo mundo que termina aqui tem que ir... É... Tem que abandonar isso, afinal. O processo pelo qual Cloud foi trazido pra Palamécia... É... Menos que uma translocação. Mas mais do que uma transfusão. Com... Uma dica da transcrição. Espera um minuto. Se o que você diz é verdade, então... Isso significa... Que Cloud é uma cópia. E o verdadeiro Cloud sai em algum lugar. Ele é uma imagem do espelho, sim. Uma reflexão dada a forma em Palamécia. Mas... Enquanto ele... É... Continuar pensando que ele é o original. O Cloud original. Ele não será nada mais do que uma cópia. E se ele... Permanecer uma cópia... Então... Ele não terá escolha a não ser desaparecer. Mas... Por que isso aconteceu? Como? Ainda há esperança pra ele. Ele... Parece disposto a... Abandonar suas memórias. Se ele deixar sua vida como Cloud pra trás... Então talvez... Talvez ele será livre pra se tornar o que ele... Realmente deveria ser. Assim que ele cumprir o que... Assim que ele cumprir isso... Apenas então... Ele pode encontrar o seu caminho pra casa. Casa? Só a terra prometida? Cabe a ele. No fim. Se ele... Puder realmente renunciar... Ao seu passado... Então o cristal vai mostrar a ele o caminho. Eu acredito que ele pode. Ele vai fazer isso. A propósito... Se renunciar ao passado é o único... Jeito de ir pra casa. Como eu deveria... Fazer isso? Eu não lembro de nada. É um pouquinho diferente... É um pouquinho diferente... Para um Blank como você. Já que você não tem passado... Para se apegar... Você já está livre pra ir... Para onde você quiser ir. Que tal... Ir pra algum lugar que... Você não pode me seguir? Ou... É... Tem um jeito de fazer isso. Eu não vou te dizer, é claro. Ok. Então... Vamos lá. Pra cá. A gente... Explora tudo. E... Abre o caminho pra cá. Bom, vou começar por aqui. Debaixo. Eu não sei o que é abrir interruptor ou o que. Mas... Tanto faz. Eu vou ter que explorar tudo de todo modo. Então, vou fazer um corte. Ok. Eu cheguei numa parte. Vai ter um chefe novo. Atomos. Ok. Um velho conhecido. De... Final Fantasy. Vamos lá. Vamos lá. É só mostrar mais essa batalha. Não deve ser nada de muito complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Difícil quebrar esse cara. Pronto. Vamos lá, deixa eu usar o Ultimate Boom, é esse cara é resistente, bem resistente Bom, primeira parte da defesa quebrei, eu vou quebrar ele logo, daqui a pouco, beleza, agora Vamos cantar um grande gospel! Maravilha, então inimigo novo, Atmos Interruptor vermelho Aí vai abrir aqui E vamos seguir até aqui, sei lá o que tem, mas a gente descobre. Ok, isso aqui tá ficando difícil hein! Vamos lá, aí aqui, eu vou conseguir um fragmento de Mako, nessa parte aqui, e vamos para cá, que deve abrir o caminho para cá, e aqui devemos encontrar o segundo fragmento de Mako. Vamos fazer um corte. Ok, agora teremos um chefe novo. Esse é o Cuidado? É Raioclaw acho que é esse nome dele É, então vamos ver Neste touch Minha das suas defesas Neste touch É, quebrou muito a defesa dele É, então vamos direta a Sward Bom, pelo menos ele tá paralisado, né? Great Gospel... Eu tenho usado bastante Great Gospel, mas eu tenho Knights of the Round também. Daria pra usar isso aí no lugar. Minha Ice Sword ainda não tá tão evoluída, a ponto de causar mais do que 9 mil de dano. Mas vai servir. O Great Gospel é muito melhor do que Knights of the Round, que é o Ultimate Boom, acho que o nome da habilidade. Isso aqui não é como se dependesse exclusivamente disso, né? Bom, aí abri o Interruptor Azul Claro. E isso aqui vai nos levar pra final dessa parte intermediária. Vai ser uma longa caminhada, mas é a minha última caminhada. Aí depois o último interruptor vai me levar pra esta área central, talvez. Bom, enfim. Vou voltar pra cá e depois vim pra cá. No final das contas deve ter um fragmento de Mako aqui. Ok, cheguei na última área. Eu vou ganhar um fragmento de Mako. Exatamente. E aí vai abrir essa parte e o último transporte. Não sei pra onde isso aqui vai me levar, mas tão perto de terminar essa área. Ok, fazer um corte. Ok, então cheguei no final dessa parte e vamos ver pra onde esse caminho vai me levar. Eu só lembro de algo, Ekko. Lembra quando você disse que a Cloud foi derrubada aqui? E que nós podemos lutar contra os outros? Isso não aconteceu de tudo. Por que você pensava que nós iríamos? Uau, você lembra disso? Eu não sei. Talvez porque a Cloud era o tipo forte e silencioso? As pessoas assim normalmente viram a ser o maluco. Mas, contra todas as razões, vocês dois se tornaram amigos. Eu não perguntei sobre nada. Amigos? Eu e a Cloud? Por que você pensava assim? Ok, vocês não estavam dando um abraço ou nada. Mas eu posso dizer... Você tinha divertido, certo? Eu acho. Pelo menos a Cloud não falava minha mão... Constantly. Hum... Não está mesmo tentando ser subtil, não é? Você e eu ambos sabemos que você iria totalmente soledas se eu parar de falar com você. Eu iria descansar no silêncio se o que acontecesse. Sim? Você continua pensando assim, senhor. Mas, sinceramente, você e a Cloud se juntaram muito bem, excepto que nós fomos irmãos ou algo assim. Qual seria o adulto? Hum... Vou deixar isso à sua imaginação. Ok. Ah... Tem essa parte aqui ainda. Ah... Tem... Uma em cada canto. Nossa, eu vou ter que ir em todos. Não. Posso simplesmente vir para o centro. É o que eu vou fazer. Não sei se tem história aqui... Nesses cantos. Eu vou ir direto para o centro. Provavelmente aqui é o final de tudo. Bom, então vamos lá. Mas... Eu não vou mostrar isso aqui e fazer um corte. Ok. Essa área é complicadinha até. Hum... Aí eu tive que passar aqui para conseguir fragmento de Mako. Aí... Abri o caminho para cá. Isso aqui vai abrir o interruptor aqui. Que vai me... Permitir ir até o núcleo. Bom... Então... Vamos para essa parte. E... Só que eu não vou mostrar, eu vou cortar. E no final... Eu volto... E mostro indo para cá. Ok. Cheguei no interruptor arco-íris. E... Ficou complicado isso aqui. É... Já gastei umas 15 Phoenix Down. Eu não estou mostrando as batalhas. Mas elas são difíceis nesse lugar. Ok. Phoenix Down. Então... Aí abriu... Esse caminho. E vamos lá. Eu volto para cá. E vamos para... A última... Área... Do evento do... Fire and Fight 7 Remake. Quer dizer... Ainda tem o... Reator... Mako... Reator Mako não. Midgar... É... A última parte. Bom... Então... Vamos lá. Seis batalhas. Ok. Fazer um corte. Ok. Então... Fui para a última área. O núcleo do Reator... Mako Mobius. E vamos ver. Deve ter uma cena. Espero que com vozes. Não sei para que que serve. Mas enfim. Tico de vocação. Maravilha. Sim. Cena com vozes. Cena com vozes. Esse foi o último reator. Eu acho que não estava aqui. O que não estava? Estava esperando que eu encontrei uma cristal de minha própria. Oh... Você quer dizer... Uma cristal como o que Cláud usou para casa? Você está procurando uma forma de ir para a Palamecia? E me deixando aqui todo alone? Não... Há... Sim. Isso não é engraçado. E você até disse Cláud. Eu não vi o pior de isso. Eu estou ficando até que eu faça. Eu estou ficando feliz de ouvir você dizer isso. Eu sabia que você ia vir logo eventualmente. Eu sabia que você ia vir logo eventualmente. Eu errei errado sobre você? Foi isso apenas uma grande mentira? Eu não estava mentira. E eu não disse que eu saia de ir logo logo. Eu estava procurando uma insulina. Mas... É bom saber que você tem um caminho para fora. Então... Você quer encontrar um desses cristal para usar mais tarde? O que você nos disse antes... É... Que há uma promissão para mim também. Eu quero ver ela. Eu deveria te dizer... Que a terra promissão não é necessariamente um lugar divertido para estar. Cada pessoa recebe a terra promissão que eles merecem. Não o que eles realmente precisam. Se você é uma pessoa ruim, vá para um lugar ruim. Se você não expecte nada, você não consegue nada. Mesmo a jornada lá faz você olhar muito profundo dentro de você. Para descobrir quem você realmente é. O Cloud deve estar enfrentando seu próprio passado enquanto nós falamos. É legal... Mas necessário. Essa batalha tem um tempo muito tempo. Isso é o preço que você precisa pagar para chegar lá. É tudo bem. Se o que você diz é verdade... A terra promissão não pode ser pior do que Palomasia. Você não entende? Só porque você não gosta disso aqui... Isso não significa que você tenha o direito de me deixar atrás. O que se eu... Então... Eu entrei você comigo? O que? Não... Não, mas isso não funcionará. Eu sou parte do sistema... da Palomasia. Eu não posso estar comigo. Desculpa. Então... Você não pode esquecer isso! Eu não vou deixar você! O que? Eu... 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 Eu quero que você me lembre. Você está bem? Tudo bem. Eu prometo. Eu não posso esquecer você mesmo se eu quiser. Eu... 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 Não. Eu... Eu vou encarar isso aqui. Vamos lá, agora sim! É a última parte do evento. Eu acho! É... Tem algumas áreas que eu não visitei, mas é... É... Em termos de história, acho que não tem nada. Então, dá para eu não mostrar aqui gravando. Bom, eu vou para cá, eu vou limpar as minhas cartas, ver se eu consigo usar as minhas skill seeds, etc. Aí eu vou fazer um corte. Ok, vamos para a última batalha. Resolvi mostrar, já que é a última, né? Mas nossa, oito batalhas e algumas bem complicadas, acho que eu usei uma Phoenix Down aqui. Aí vamos lá, Flame Assault, isso aí já quebrou toda a defesa dele. Isso não me matou, então beleza. Out, matou sim. Mais uma Phoenix Down. Não, aqui eu não usei nenhuma. Não, aqui eu não usei nenhuma. Nessa batalha aqui. Bom, depois que você usou uma Phoenix Down, o seu Ultimate é preenchido. Então vamos usar isso. Vamos lá. Vou deixar para guardar os elementos de vida. Para usar o Great Gospel. Maravilha. Bombarder ele com o Flame Assault. Que quebra o limite de dano. Ah, Ice Sword ainda não. Não, desbloqueei essa habilidade da Ice Sword. Bom, quase morrendo, hein? É só ele não me matar. Antes disso, né? Ó. Vamos forçar. É... Acho que não foi uma boa ideia. Não, vamos, vai. Pronto. Tirei o que sobrava de HP dele. Certo. É, esse evento aqui. Última parte é complicada. Se você não tem Phoenix Down... Você está encrencado contra esses Shadows aqui. E... Não só aqui, mas em outras... O Casio Ace se enfrentava a dois ao mesmo tempo. Mas eu tinha bastante Phoenix Down, então... Deu tudo certo. Recompensa Cristal. E... Massa Mooney. Beleza. Tem mais uma parte? Vixe. Bom, mas eu não vou mostrar isso nesse vídeo aqui. Acho que... Então teremos mais um vídeo de... Final Fantasy VII Remake. Bom, vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.